Ai, 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 quem tu pega é do imã Essa é a tropa da torta putaria que elas gostam Ela brota aqui no imã, pra dar pra envolvido Sabe que o Tevis não presta Mais amada pra bandido Sabe que o DG não presta Mais amada pra bandido Gosta de aventura? Gosta de perigo Gosta de aventura? Gosta de perigo? Vai tomar no picar de bandido A gente não te pega sinistro Gosta de aventura? Gosta de perigo? Gosta de aventura? Gosta de perigo? Vai tomar no picar de bandido A gente não te pega sem medo Toma chocada dos amigos Toma chocada dos amigos Toma botada de criminoso Toma chocada dos amigos Toma botada de criminoso Na base ela pede pau Pede pau, pede de novo Na base ela pede pau Pede pau, pede pau Pega cachorrada Que é putaria Joga a buceta na preta Aqui tu pega do imba Pega a chorrada que é putaria Joga a buceta na pica Na base ela pede pau Pede pau Pede de novo, na base ela pede pau, pede pa, pede de novo Essa é a tropa da torre, a putaria que elas gostam Ela brota aqui no Ima, pra dar pra envolvido Sabe que o Devis não presta, mas amada pra bandido Sabe que o DG não presta, mas amada pra bandido Gosta de aventura, gosta de perigo, gosta de aventura, gosta de perigo Vai tomar um pecado de bandido, a gente não te pega sem risco Gosta de aventura, gosta de perigo, gosta de aventura, gosta de perigo Vai tomar um pecado de bandido, a gente não te pega sem risco Toma a socada dos amigos, toma a botada de criminoso Toma a socada dos amigos, toma a botada de criminoso Na base ela pede pau, pede pa, pede de novo Na base ela pede pau, pede pa, pede de novo Pega a churrada, que é putaria? Joga a buceta na teta, na teta, na teta Aqui tu pega do Ima Na base ela pede pau, pede pa, pede de novo Na base ela pede pau, pede pa, pede de novo Top de maia Top de maia